Fala aí pessoal, beleza? Um Cyber aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí pessoal, eu não atualizei o meu Minecraft, então eu deixei esse mesmo, até porque tem muito mais coisa, né? Quando eu lançar os mods que estão nesse aqui, eu atualizo o outro e faço a série, e continua a série lá. O que eu pretendo? Eu pretendo que essa série de Minecraft dure EternalCraft, né? Entendeu? Tem uma piadinha, mod, EternalCraft, série, enfim. Eu vou tentar fazer tudo aqui que eu conseguir no Minecraft, vou fazer umas mansões, uma estação de trem, blá, blá, blá. Até porque, olha o tanto de itens que a gente pode craftar. Tem mais escondido, não tem? É. Tem esses aqui, o Target. Way Story. Tá escondido, eu vou mostrar. Esse aqui também. Isso aqui. Vou mostrar também, né? Isso aqui também. Então, beleza. Só que tem itens aqui que não dá, ó. Por exemplo, isso aqui não dá pra fazer. Só se você tiver bastante sorte e for numa floresta e tal. Mas, enfim, pessoal. Olha, ali tem uma jungle. Maneiro. Beleza, ali tem polvo. É isso? É isso mesmo? Polvo. É, tem polvo ali. Eu vou pegar a tinta do polvo, porque eu acho que dá pra fazer alguma coisa com a tinta do polvo. Vamos dar uma matada nele aqui. Morre, demônio. Caraca, eu tô na água matando uma lula. Beleza. Vamos ver o que dá pra fazer com o Inkshake. Fazer um template, um filer. Um architect table, um builder. Esses bagulhete. Dá pra fazer isso aqui. Isso aqui. É só isso mesmo. Tá bom. Vou guardar, né? Porque vai saber. A gente vai precisar de quase tudo nessa série. A gente vai fazer, perdão. Quase tudo nessa série. Vamos começar lá. Às vezes também eu vou chamar uma pessoa pra jogar com a gente. Só que vai ser, tipo... Só survival mesmo, sabe? Tipo... Tipo assim. Construir as casas, essas coisas. Vai ser sem mods e tal. Né? Porque até... Eu acho que tem esses mods pra... Multiplayer, mas eu... Eu tô com muita preguiça de ter que configurar ele certinho lá pro meu server, né? Então... É melhor deixar assim mesmo. Então eu já peguei bastante madeira aqui. Temos ali um bagulho pra assalto. Vamos realizar o assalto já que a gente tá aqui. Só vou fazer uma... Só vou fazer uma... Uma espada. E uma picareta. Beleza. Tá. Cortar aqui e vou... Ai, droga. Vai nascer ali. Beleza. O baú tá aqui. Ah, tá no peaceful. Pera aí. Só deixa eu colocar aqui no... Normal. Beleza. Roubi a espada aqui dos caras. Deixa eu ver. Nossa, bloco de iron, cara. Vou roubar. Putz, eu vou precisar de outra... De uma picareta mais forte. Pô, tá no easy, não tá? Tá no normal. Não tem ninguém espalhar. Opa. Desceu aqui. Ai, droga. Ai, eu vou sair correndo. Porque... Ai, ai, ai. Droga, eu vou morrer. Não, 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 não. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Aí, eu matei. Beleza. Eu vou fazer aqui uma picareta já de iron. Cara, é por isso que eu não queria deixar os mods, né? Eles... Dá, tipo, muita fácil... Ai, morri. Nossa, meu. Susto desgraçado. Vou fazer uma pá aqui também. Beleza. Ai, não, 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 não. Eu tô com essa espadinha na minha boca aqui, cara. Beleza. Agora sim o bagulho vai. Tá, eu tô morrendo. Não tenho nada pra comer. E o foda é que aqui não tem nada pra caçar. Eu vou caçar lá. Alguma coisa eu volto aqui. Opa, deixa eu marcar aqui o território, né? Porque o bagulho é louco. E a parada é tensa. Olha, tem um carinha ali me esperando. Casa. Deixa essa cor mesmo. Ciana, né? Vem. Dois hits e já matam esses lixinhos aí. Não, brincadeira. Ó, tô brincando. Isso é só uma brisa. Ó, ali tem um H. Não, é um 4. Que o... Eu aposto que foi o Herobrine que fez isso. Tenho certeza. Certeza. Foi o Herobrine. Foi o Herobrine. Tenho certeza disso. Tá, beleza. Tem pouca madeira aqui, mas... Dá pro gasto, eu acho. Pera que não tem uma... Opa, caramba, eu gastei coisa à toa. Vou pegar madeira aqui. Vou pegar só uma pra poder fazer uma crafting table, né? Tá, eu vou fazer... Ai, eu preciso de uma pedra, cara. Aqui eu tenho pedra. Opa, carvão, beleza. Ó, temos sorte já, hein? Pegamos ferro. Carvão, cara. Nossa, a gente é muito... Quer dizer, eu sou muito sortudo, né? Só falta agora a lã, né? Nossa, o que que é isso? Deve ser bronze. É cobre, que... Cobre é bem importante, por isso é bem fácil de achar. Ele normalmente tá encostado com o carvão aqui. Né? Isso é fato. Sempre vai tá. Beleza, vamos cortar ele aqui. Cara, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu achar diamante vai ser... Não, a terceira coisa. É, deixa eu ver. Um, dois, três. É, vai ser... A terceira, a quarta coisa que eu vou fazer com o diamante vai ser uma pedra filosofal. Na moral. Beleza, vamos... Ah, um palimatão a vaca. O que que eu ia fazer com isso? O que que eu vou fazer, mano? Não faço a mínima ideia. Peraí, o que que eu vou fazer? Vamos pensar. Ó, tô com uma espada aqui. Ah, é um machado, sim, sim. Machado. Vamos fazer um machado de madeira. Pra poder pegar a árvore da jungle. Matar essa... Ou ver... Ah, essa vaca, perdão. Beleza. Nossa, só uma carne. Tá de sacanagem com a minha cara. Deixa eu pegar essa árvore aqui. Nossa, é muita madeira, cara. Deixa eu ligar o... O magnetismo aqui. Nossa, essa aqui vai dar um pouco de lag, pessoal. Ou não. Beleza. E agora a gente já tem madeira pro resto da vida, né? Só nessa jungle aí deu um pack de madeira. Meu Deus. Tá, vou pegar mais aquelas madeiras ali da jungle. Tá ficando hoje de noite. Não tem problema. Não tem problema. Então, pessoal. Eita, deixa eu ajeitar no microfone aqui. Beleza. Oh, caramba. Tá. Eu vou terminar o vídeo por aqui, pessoal. No próximo vídeo eu já vou tacar a madeirinha da jungle aqui, pá. Com a sapling dela, né? Também. Oh, eu acho que eu tenho já no inventário. Não, eu não tenho. Só tenho as outras árvores normais, né? Oh, caiu uma... Alguma coisa. Caiu um potoco ali. Vem uma sapling voando aqui pra mim. Eu acho que foi... Aqui. Tô com uma dela. Beleza. Tá ficando de noite, pessoal. Ah, o pôr do sol. Que merda. Ah, e por falar nisso, logo, logo eu já vou fazer... Já vou tá fazendo aí o meu jetpack, né? Bem legal, bem legal. O dia que eu fizer eu vou mostrar aí pra vocês. Deixa eu ver. Ai, vai dar. Puta que páreo. Cadê a outra vaca? Deixa eu olhar no minimap. Tá aqui. Tem em cima da árvore, velho. E caramba. Deixa eu cortar essa sa... Jango aqui. Aparece? Ai, caiu. Corta o negócio e ela cai do céu, tá ligado? Esse medalhão, pessoal, serve pra gente invocar um mob. Um novo tipo de mob que ele nos ajuda. Meio que nos ajuda, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu logo, logo já volto com outro... Com outro vídeo de Miley. E é isso aí com a nossa evolução, né? Valeu. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.